Terezinha tem uma sorveteria no Jardim Olímpico em Aparecida de Goiânia. Os freezers precisam ficar ligados o tempo todo, já que o produto é altamente perecível. No talão, ela mostra que no começo do ano pagava entre 400 e 500 reais na conta de luz. Agora, com a notícia de mais um aumento nas bandeiras tarifárias, o que também aumentou foi a preocupação da empresária. Com esse novo aumento, acredito que vai passar dos 800 reais. Então, assim, é bem preocupante para a gente que é microempreendedora. Ela afirma que vai ter que se desdobrar para dar conta desse aumento. Como são produtos perecíveis, a gente tem que manter ligado praticamente 24 horas. O anúncio dos novos valores foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, na semana passada. O reajuste equivale a 63,7% de alta na bandeira vermelha e 59,5% na amarela. A bandeira verde segue sem alteração. Na prática, a bandeira amarela passa a ser de 2,98 reais para cada 100 kWh consumidos. Já a vermelha, patamar 1, será de 6,50 reais a cada 100 kWh. No caso da bandeira vermelha, patamar 2, o valor aprovado pela ANEEL é de 9,79 reais, um acréscimo de 3% a cada 100 kWh consumidos. O reajuste está previsto para o período de julho de 2022 a junho de 2023. Esse economista faz um cálculo simples do aumento para o consumidor na bandeira que teve o maior reajuste. Aquele que teve uma conta de energia, uma fatura da sua energia de 100 reais, ela vai ter o reajuste de 63%, passará para 163%. Então, é considerável no orçamento da família. Ele explica o motivo do reajuste. E as termoelétricas estão vinculadas à tarifa do gás, porque um dos insumos dela para a produção de energia é o gás. Então, como teve a utilização do gás, e o aumento do gás, nós vemos que é uma commodity hoje com preço mundial, então, isso que vai influenciar diretamente esse aumento. Segundo Allen, o momento mundial é de instabilidade, principalmente por causa da guerra na Ucrânia. E não existe uma previsão para a queda ou para que os valores sejam mantidos. Por isso, é importante que as famílias e empresas adaptem o orçamento. O aumento da energia, ela impacta nos custos de produção. Assim como o aumento do combustível implica o quê? No frete, no preço, que os produtos chegam ao consumidor. Nos supermercados, então, chega um preço mais alto. Ou seja, os custos aumentam. Então, tanto o combustível, como o gás, como a energia, como a água, tudo que tiver uma alteração no seu valor, isso implica diretamente no orçamento do cidadão.